Ótima, ótima tarde a todos vocês. Quem fala aqui é o Pato Driver, trazendo mais um vídeo educativo e informativo. Lembrando a todos, esse canal aqui é um canal que traz informações, que traz dicas para o pessoal que me segue, traz tudo o que acontece em Curitiba e atualmente a gente está trazendo também sobre as manifestações. Por motivos de segurança, eu acabei não indo alguns dias nas manifestações, mas porém a gente está trazendo para vocês mais algumas coisas que estão acontecendo aqui em Curitiba. Vou mostrar para vocês como é que estão as manifestações aqui, continuam de forma pacífica, de forma ordeira. Então lembrando, se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e ficar até o final desse vídeo para você entender um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo. Para você que não me conhece, muito prazer, mas sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Esse daqui é um vídeo de um seguidor que eu já vi pessoalmente várias vezes, eu pedi para ele mandar para mim um vídeo de como estão as manifestações e a gente vai mostrar para vocês agora. Então acompanhem aí para vocês verem. Nos próximos dias eu vou estar indo na frente dos corteis também, fazendo live, trazendo informações para vocês. Lembrando, essa é a nossa única forma de comunicação, que são as redes sociais, porque hoje em dia a gente não dá muito para acreditar nas grandes mídias. Já mostrei para vocês o vídeo da Marinha, para quem não viu a carta do presidente, vai lá dar uma olhadinha, eu vou deixar no card aqui em cima. Então agora eu vou mostrar para vocês as manifestações que estão rolando aqui em um dos QGs aqui em Curitiba, que é o QG do Boqueirão. Para quem não sabe, está tendo manifestações nos três pontos, que é o Pinheirinho, Forte Pinheirinho, que é uma das maiores concentrações, Boqueirão e Bacaxeri. Então acompanhem aqui do Boqueirão, vou estar mostrando para vocês agora. Olha só como é que está isso, eu nunca vi isso na minha vida, família. São aproximadamente 49 dias de manifestações. E olha aí, como é que está lindo demais, meu povo. Esse povo patriota que não quer deixar o ladrão subir a rampa. Está bonito demais, está bonito demais esse domingão, dia 18 de dezembro aqui em Curitiba. Quartel do Boqueirão, horário às 16 horas e 36 minutos. E aí, boa tarde, boa tarde, patriotas, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, Maria. E aí, essa... Meu Deus. Tudo bem? Está lindo isso, eu nunca vi isso na minha vida. Está lindo, mas está lindo, meu povo. Lindo demais. Eu nunca vi isso na minha vida. É uma das maiores coisas da história, porém as grandes empresas não gostam. Não atoram em trocas, por causa da internet. E olha aqui, é algo totalmente ordeiro e pacífico. Não tem nada de antidemocrático. Isso aí é lindo, lindo demais, meu povo. Lindo demais, lindo demais. Isso aí é o quartel do Boqueirão, de Curitiba, tá? Dia 18... É uma coisa de louco, sabe? E... É bizurro. O tanto... O tanto... O tanto de gente nas manifestações. Olha isso, cara. É muita gente. Então, assim... Isso daí foi um vídeo informativo pra vocês que eu trouxe agora, tá? Só pra vocês verem como é que tá as manifestações, continuam ainda, não param enquanto não tiver um resultado. Eu sei que vocês muitas das vezes estão ansiosos, assim como eu fico ansioso com tudo isso que tá acontecendo, mas a única coisa que nos resta é esperar e fazer a nossa parte. E eu estou fazendo a minha, tá? Então muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha ele pra trazer informações verídicas pras pessoas, beleza? Fica atento aí, ativa o sininho pra você poder ficar por dentro de tudo que acontece, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.